Tem um rato gigante faminto aqui e alguma pessoa pegou o queijo dele e ele está atrás dessa pessoa E vocês vão ver o que que acontece quando pega o queijo Olha isso, olha como é que ele está, já encontrei ele logo no começo, que que é isso? Mas vai ser agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o queijo Eu consigo pegar o queijo aqui, não sei, consegui, peguei o queijo e vou embora E o que que vai acontecer? Ele vai vir aqui aonde eu estou e eu não posso deixar ele me encontrar Mas ele vai me encontrar, mas eu não posso deixar ele me pegar, entendeu? E com isso daí eu vou ganhar pontos e com esses pontos eu consigo fazer algumas coisas E eu vou fazer o seguinte, será que tem algum lugar que eu consigo me esconder e ele não vai me encontrar? Ele deve estar vindo aqui para perto de mim, eu tenho certeza disso, porque eu peguei o queijo e ele deve estar com muita fome Beleza, consigo subir aqui, nossa, será que eu consigo subir essa montanha? Vamos ver Não consigo, não sei porque eu acho que eu vou encontrar ele aqui do nada Do nada não, né? E galera, é o seguinte, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Antes de eu chegar ali, tá bom? Valendo, vamos ver quem vai conseguir Pronto, deixa eu vir por aqui Ué, será que ele não sabe aonde eu estou? Eu acho que ele está me procurando É, o rato gigante deve estar me procurando, porque ele não sabe aonde eu estou Então seria uma boa ideia eu ficar por aqui mesmo? Ou não? Pronto Nossa, é esse daqui? Não, não é Ele está faminto, né? Isso daqui é uma casa, tem uma casa bem ali, depois eu quero ver aquela casa Deixa eu ver, ah, eu acho que é a casa do Mickey Ok, até agora ele não me encontrou, é impossível, não é? Ele deve estar em algum lugar Sei lá, eu vou ir ali, ó, eu vou coletar novamente o queijo do rato gigante Deixa eu ver aqui, ó Calma Deixa só eu ver É, era isso que eu estava pensando Eu ia falar, deixa só eu ver se eu consigo passar ali Não, ele está perto de mim Ah, não, ele conseguiu me encontrar, não acredito Eu não acredito, mas eu vou novamente ali para coletar o queijo Ele está bem perto, né? Eu acho que tem uma pessoa indo ali Ah, outra coisa, ele só vai ir atrás de quem está com o queijo, entendeu? Se eu não estiver com o queijo, eu posso passar do lado ali que ele não vai fazer nada Olha como é que ele está com fome Ele está faminto Deixa eu vir aqui e vou embora Vou embora, tenho que ir o mais distante possível Ah, tem alguma coisa que eu consigo comprar com Robux? Tem algumas coisas Tem o martelo, tem o medkit É, tem algumas coisas O que eu consigo comprar com os pontos? Eu quero ver isso daí Não, ele me encontrou de novo Deixa eu ver o que eu consigo comprar Com esses pontos Ué O rato gigante está voando Não é possível isso não Não, onde tem a loja? Aqui, ó Consigo comprar Consigo comprar isso daqui? Ainda não Mas é o que eu vou conseguir comprar por enquanto Ah, eu acho que eu vou congelar ele Será? Não faz sentido, né? Não sei, vamos ver Eu só preciso encontrar e ganhar mais pontos Aonde tem o Mickey? Aqui, com o queijo Me empresta o queijo Calma, não consigo O que é isso? Está muito rápido Ah, outra pessoa conseguiu Vamos ver Em algum lugar eu acho que já vai aparecer aqui, hein? Ah, apareceu ali Outro lugar Não, por enquanto tudo bem Ó, do nada ficou de dia Normal, né? Normal isso daqui É, agora eu tenho que encontrar Aonde tem o rato gigante com o queijo Porque, por enquanto Eles estão sem o queijo Deixa eu ver Ali, ó Rápido Velocidade máxima Sai correndo Tem como eu comprar mais velocidade? Ah, tem uma pessoa indo ali que eu vi Calma Ou não Você é a primeira pessoa Não consigo passar por aqui Ué Impossível isso, né? Brincadeira Eu não sei se é por ali Ou é por aqui Parece que tem uma fazenda Por aqui Deixa eu ver Isso aqui é uma fazenda Será que eu consigo me esconder aqui? Será que ele vai me ver? Será que ele vai perceber que eu estou aqui? Eu acho que não, hein? É, ele vai perceber Deixa eu ir pra longe Deixa eu vir É Eu não consigo passar no canto Eu queria subir a montanha E pular aqui em cima Eu ia andar O mapa todo aqui, ó Por cima Mas não consigo Até porque ia ser muito fácil Conseguir também Aí Ele Como é que fala? O rato gigante nunca ia me encontrar, né? Ele ia me encontrar Mas não ia conseguir subir ali Eu tenho 100 pontos Já consigo comprar o que eu quero Mas por enquanto Deixa eu coletar aqui, ó Um outro queijo Será que eu consigo coletar dois queijos? Nossa, ele tá vindo O rato gigante tá vindo E ele tá com fome E ele quer o queijo Que eu estou Ah, não acredito Ele conseguiu Me encontrar Na verdade Conseguiu me alcançar, né? Ele é muito mais rápido Deixa eu vir aqui Vou comprar Não consigo Não tá funcionando A loja Hum E agora? Não tá funcionando A loja Tudo bem Vou esperar um pouquinho Talvez depois eu consigo Deixa eu ir ali, ó Tem um rato aqui E alguma pessoa já pegou o queijo Tem ali também Mas acho que outra pessoa Já vai conseguir pegar Deixa eu ver se a loja Vai funcionar agora Funcionou Vou comprar aqui, ó Eu acho que isso daqui É pra congelar ele Por um certo tempo Pra eu conseguir correr Quando eu tiver com o queijo Entendeu? Eu acho que é pra isso daí Deixa eu coletar o queijo Aqui, ó Vou coletar o queijo Não consegui ainda Tem um certo tempo Consegui Consegui o queijo E agora? Ah, eu consigo subir aqui Consigo subir aqui também Não Não consigo O rato gigante vai vir com Muita fome Pra pegar esse queijo Mas ele não vai conseguir Me encontrar Porque eu vou estar aqui Em uma casa Eu nem sei se isso daqui É uma casa Tem uma caixa aqui Não sei também se é uma caixa Eu vou ficar aqui, ó Quando ele aparecer Eu vou congelar ele E vou sair correndo Qual a chance De isso daqui funcionar? Vamos ver Funcionou Nossa, mas funciona Por pouquíssimo tempo De novo, não Ah, não consegui Mas funcionou Entendi como é que funciona Isso daqui Deixa eu ir ali novamente Vou pegar o queijo Eu consigo utilizar Isso daqui Quantas vezes será? Eu não sei Quanto mais queijo Eu conseguir Mais pontos Eu consigo ganhar Deixa eu ver aqui, ó Consegui Calma O que que apareceu ali Que eu nem vi? Ah, eu acho que era pra mim Ganhar 20 pontos Não sei Eu só quero sair Correndo aqui A qualquer momento O rato gigante Vai aparecer aqui E vai vir atrás de mim Querendo esse queijo Falei? E é agora que ele vai ficar ali Congelado Pronto Deixa eu ir embora Funcionou Eu não posso ficar preso ali Aqui, ó Vou ir por aqui Que vai ser mais difícil De ele conseguir me alcançar Porque Ele vai ter que Não Não Tá tudo bem? Mais ou menos Deixa eu vir aqui Não tá funcionando Isso daqui funciona só uma vez Eu não entendi Mas parece que funciona apenas Uma vez É E realmente foi muito difícil Escapar ali agora Eu tenho 100 pontos novamente E aquela pessoa Tá muito rápida O que que tá acontecendo? Será que todo mundo Tem a mesma velocidade aqui Ou tem como aumentar A velocidade? Deixa eu ir ali novamente Vou pegar Como é que fala? O queijo E vou ganhar mais pontos E depois eu quero ver O que que eu consigo comprar Com esses pontos Não sei se tem mais coisas Pra comprar Ou não Nossa É isso que não pode acontecer Ir pra um lugar Que não tem saída Aí fica tudo mais difícil Né? Deixa eu ver Pra onde eu vou Cadê as construções? Não tem nenhuma construção Por aqui Apenas montanhas E árvores Consegui pontos É que aqui não mostra Quantos queijos Que eu já coletei Mas já estou com dois A qualquer momento O rato gigante Vai vir atrás aqui Querendo queijo Que eu estou na minha mão Olha esse queijo gigante Eu vou esperar o rato gigante Vir Congelar Pronto Ele vai ficar congelado Por um tempo Quer dizer Congelado não Ele fica meio que parado Ali por um tempo E depois ele vem atrás de mim Querendo o queijo Olha Ele já está bem ali perto Ele é mais rápido Do que eu, né? Por isso que ele me alcança sempre Mas um queijo Não vai me encontrar Tão fácil Nossa Ele está bem ali Congelar Eu esqueci que funciona Só uma vez Não é possível isso Mas Eu consegui ganhar Muitos pontos Aqui, né? Eu não sei o que está acontecendo Mas vocês não vão acreditar No que eu consigo comprar aqui Por que eu falei Que eu não sei o que está acontecendo? Olha isso Tem uma poção E com essa poção Eu vou ficar gigante Comprei uma poção Que eu fico gigante O que está acontecendo aqui? Mas quando eu estou gigante Será que eu tenho mais velocidade? Eu estava gigante Não estou mais gigante Ah, mas eu consigo utilizar novamente Só tenho que esperar o tempo Tudo bem Ah, eu queria ver Aquela casa Isso daqui é uma casa? Eu não sei Eu acho que é Vamos ver Deixa eu vir aqui Para ver se isso daqui É uma casa É, eu acho que é, né? Eu vi que tem um escorregador Mas não tem como ir para o escorregador ali Deixa eu vir aqui Para me ver esse escorregador gigante Aqui, tem um escorregador aqui Mas eu não sei como é que faz Para ir naquele escorregador E tem uma outra casa Exatamente ali E tem um escorregador E tem um escorregador E tem um escorregador E tem um escorregador